Turma do Folclore Tem lindos campos sob o céu azul Montanhas, rios e lagos por todo o sul Perdizes, macacos e carneiros Lambacotia, vaca prea A bicharada toda reunida Que sempre vem para ajudar Negrinho do pastoreio Montem seu cavalo, vai eu pra pastorear Negrinho do pastoreio Tudo que procura vai achar Um lugar tão bonito e muito amado Frutas, flores e galhos por todos os lados Pinheiros, parreiras e paineiras O baia da biroba arassar Minha turma toda já está pronta Para poder desfrutar Negrinho do pastoreio Montem seu cavalo, baio pra pastorear Negrinho do pastoreio Tudo que procura vai achar Tudo que procura vai achar Qua, pa, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma